O Fluminense Romário chegou ao seu gol número 900 e aquele gol fez o baixinho sonhar com o milésimo. O projeto para alcançar a marca fez Romário jogar nos Estados Unidos e na Austrália. Mas o grande efeito aconteceu justamente no clube que o revelou. 20 de maio de 2007, Vasco e Esporte pelo Campeonato Brasileiro. Pênalti para o Vasco. Se o Maracanã não foi o palco do grande momento, Romário fez São Januário parte de sua história. Vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! Mil gols Romário, mil gols Romário! Há cinco anos, aos 41 anos, Romário mostrou o porquê é sinônimo de gol. Vamos então confirmar as escalações das duas equipes. Começando primeiro com o Vasco da Gama. O Vasco está definido para o jogo de hoje. O Vasco começa com o Alessandro no gol, camisa número 12. Na lateral direita a gente tem o Abuda com a camisa número 22. No meio, na zaga, Dedé, número 150. André Ribeiro com a camisa número 13. Wendel, camisa número 17. Felipe Souto, camisa número 5. Pedro Ken, número 8. John Clay, camisa 29. E Bernardo, número 31. Éder Luiz, 7. E Leonardo, camisa número 9. Essa é a formação do Vasco do técnico gaúcho. Posicionamento tático do Vasco do Flamengo. Vamos confirmar o Flamengo do técnico Dorival Júnior. Felipe, camisa número 1, é o goleiro do Flamengo. 2, é o Léo Moura na lateral direita. Renato Santos, número 3, é o zagueiro do Flamengo. Ao lado dele, Gonzales, camisa 4. Na lateral esquerda, João Paulo, número 6. No meio de campo, Cáceres, camisa número 5, Ibson, número 7, Elias, número 8, Nixon, camisa número 10, Hernani, número 9 e Rafinha, camisa número 11. Essa é a formação do Flamengo do técnico Dorival Júnior. Durante o decorrer da partida, nós vamos confirmar aí os jogadores à disposição das duas equipes. Técnico do Flamengo, vamos confirmar a arbitragem. Wagner do Nascimento, Magalhães aí na tela, o árbitro principal, Luiz Antônio de Oliveira e Michael Corrêa, são seus auxiliares para o jogo de hoje. Nós temos também o João Batista, o auxiliar adicional número 1 e o Patrício Corrêa Maia, o auxiliar número 2. Vamos voltar ao gramado, Marcos Carvalho. Vamos ver aqui o técnico Dorival, está cumprimentando aqui o Bernardo, jogador do Vasco. Dorival, existiu uma dúvida entre Ibsen e Kleber Santana, você acabou optando pelo Ibsen. Por que você optou por ele e eu queria saber também, enfim, você passou tranquilidade para a garotada, para esse clássico de hoje? Manutenção da equipe, as duas primeiras partidas o Ibsen foi muito bem, seria uma injustiça mexer num momento como esse. Kleber entrou bem também, vai ter o seu momento, vamos aguardar, mas eu acho que é a manutenção da equipe para que tenhamos aí uma postura um pouco mais regular. Sobre a garotada, passou tranquilidade? Eu acho que o próprio crescimento de cada um deles acaba mostrando uma tranquilidade um pouco maior. Momentos como esses é que você acaba sendo testado. Eu acho que todo esse período de preparação é para que num momento de um jogo tão importante, eles tenham esse equilíbrio e consigam produzir dentro das suas melhores condições. Legal, obrigado, Rob Porto. Aí a palavra, portanto, do técnico Dorival Júnior, conversando com o nosso repórter, o Marcos Carvalho. A gente está vendo aí a reunião dos jogadores do Flamengo, também faz o mesmo time do Vasco, né? Comandado a gente vê ali pelo Wendel, né? Parecia ser o jogador ali que mais conversava, que mais falava aí com os jogadores do Vasco da Gama. A camisa 8 hoje é de Pedro Ken, já foi de Juninho Pernambucano. Aí o capitão do Flamengo, Léo Moura, e o Dedé também recebendo o aplauso da torcida, porque hoje, você viu, ele está com o número 150, completa 150 jogos com a camisa do Vasco da Gama. O goleiro do Vasco é o Alessandro. Aí o Alessandro também pedindo iluminação, né? Pedindo concentração na sua fé, na sua expectativa aí para o jogo de hoje. Tudo praticamente pronto para o início da partida entre Vasco e Flamengo. A saída de bola vai pertencer ao Flamengo. O árbitro conferindo ali os últimos detalhes. Aí a preocupação, a concentração do Dedé. Autoriza o árbitro. A bola está rolando, a saída de bola pertencendo ao Flamengo aqui no Engenhão. Começa o jogo, começa o clássico. Um de maiores rivalidades no Brasil, o clássico do Campeonato Carioca nessa Taça Guanabara. Nessa aqui é a quarta rodada da Taça Guanabara. O Flamengo que venceu o Kissamana, sua estreia. Empatou com o Madureira e venceu o Volta Redona com gol aos 48 do segundo tempo. Pega aí o seu primeiro grande adversário pela frente. Um adversário de tradição, clássico, de muitas emoções, de rivalidade. Independente se é a quarta rodada do Campeonato Carioca, se é a decisão. É sempre um clássico que traz, que deixa o torcedor com nervos à flor da pele. O Flamengo toca a bola no seu campo de defesa. Está pedindo bola ali no meio de campo, Cáceres. Prefere rodar na zaga, a equipe do Flamengo toca no bola ali com o Gonzalez. Ele viu a chegada de perto ali, o Eduardo Luiz apertando. A faça de cabeça, a zaga com o Renato Santos. Vai sobrar lá pelo lado direito, na primeira participação ali do Elias. Toca a bola o Flamengo. Tentando ali, o Kodain recebe no meio, uma boa chegada para o Ibson. Tentou fazer o quarta luz, o árbitro deu sequência, roubo de bola. Mandou o Vasco no meio de campo. O Vasco já tenta puxar, jogar em velocidade. O John Clay ia passando, preferiu segurar a posse de bola, a equipe do Vasco. Aí a chegada um pouquinho mais forte, um pouquinho mais dura na primeira falta do jogo. Aí você vai vendo o Leonardo, o Léo Moura. E a inversão de jogar aqui pelo lado direito. Aí o Abuda. Baca a bola atrás, na zaga do Vasco, o Dedé e o André Ribeiro. Lá pelo lado esquerdo, o Wendel estava esperando o passe. O Vasco que hoje não tem o Carlos Alberto. Mas o Vasco tem o Pedro Ken fazendo o seu primeiro clássico ali com a camisa 8 do Vasco no meio de campo. Aí o passe errado, a recuperação de bola no meio ali do Ibson. Tentativa do lançamento na frente, buscava o Leonardo. Bola volta para a equipe do Vasco, lá pelo lado esquerdo. Protegendo, tentando esperar ali a chegada. Você vê já a reclamação ali, pedindo o arremesso lateral, Elias. Felipe Soto protegeu. Você vê o Wendel passando aí também, é o comecinho de partida aqui no Engenhão. Aí o domínio de bola do Cáceres. Fez o toque rápido na frente. Hernani. São três gols com a camisa do Flamengo nesse campeonato carioca. A cobrança rápida de bola atrás, Dedé. Na zaga. Afasta, tira o perigo. Tenta o lançamento cumprido. A bola vai sobrar para o lado direito. É nesse momento que o Vasco gosta da velocidade dele, de Éder Luiz. Ele tenta limpar a jogada, limpou o segundo. A torcida gostou. Éder Luiz protege um pouquinho. A chegada tinha opção de jogar ali no passe com a Buda. Ele preferiu fazer a jogada no meio de campo. A bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo com o Wendel. Ele toca de lado. Já se projetou dentro da área. Estava esperando. Passa ali o Bernardo. Bola vem mais atrás. Vasco toca a bola. Bernardo vai chegando na meia lua. Veio o cruzamento. Tentou o domínio. O Flamengo tenta afastar. Consegue. Já faz uma ligação rápida no meio. Deu certo. O Flamengo consegue chegar, mas aparece bem para fazer a cobertura. A zaga do Vasco da Gama. Estava bem colocado ali o Abuda. É o último homem do Vasco. Categoria no meio de campo. Mostrou ali toda a sua categoria no controle de bola o Léo Moura. Toca de bola atrás do Elias. O Flamengo já recupera a posse de bola. Jogo equilibrado nesse começo de partida. Ibson de primeira toca a bola no meio. Aí o Cáceres. Por enquanto ainda não tocou na bola o João Paulo. O lançamento é para ele. Agora sim. Fez o domínio. Já escapou ali da chegada do primeiro. Deixa a bola mais atrás. Outra vez arrisca o lançamento ali o Gonzalez. Bola comprida em posição irregular. Estava no camisa número 9 do Flamengo atacante Hernani. Comecinho de jogo, Rafael. Quatro minutos. Já dá para sentir como é que vai ser o clima do jogo. Ou é muito cedo? Independente de pensarem em futuro, o Flamengo e Vasco é sempre Flamengo e Vasco. Então é muito competitivo. As duas equipes têm um esquema, pelo menos nesse início de jogo, muito parecido. Porque o Bernardo joga numa linha praticamente de três atacantes. Muito próximo a Eder, Luiz e Leonardo no posicionamento. Como o Flamengo também utiliza. Rafinha, Hernani e Nixon. E dois jogadores fazendo a saída no meio campo. O John Clem e o Pedro. E o Pedro Ken. Do outro lado, Ibson e Elias. Eles estão batendo de frente. Esquema parecido. E o jogo ainda é bastante equilibrado. Ninguém consegue sobressair. Olha o Vasco chegando no cruzamento. Afasta a zaga. Tira a zaga do Flamengo. Toca de cabeça. Acaba saindo ali. Cama lateral. É mais um arremesso que favorece a equipe do Vasco. Já tem bola na rede, hein? Tem rede balançando. Já, já a gente vai informar pra vocês. Quando o Vasco chega aqui pelo lado direito fazendo o cruzamento, a bola fica tranquila ali para o goleiro Felipe. Posta de bola vai voltar ali pro Alessandro. O Vasco tenta chegar aqui pelo lado direito. A Buda tá pedindo encostada aqui na lateral. Aí a zaga do Dedé com o André Ribeiro. Tá aberto ali pelo lado esquerdo, o Wendel. Aperta na marcação. Tenta chegar ali o Leonardo. Roubo de bola do Flamengo. Olha o Flamengo tentando. Virou pro lado direito. É a oportunidade no cruzamento dentro da área. Afasta de cabeça ali o André Ribeiro. A bola vai sobrar ali na frente da grande área. O Ibsen já tentou ali o toque quando a jogada tava parada. O árbitro já marcava uma irregularidade ali dentro da área. Falta em cima do jogador do Vasco da Gama. Aí você vê o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Olha, o Duque de Caxias abriu a contagem contra o Olaria. O Duque de Caxias faz 1x0 no Olaria. O jogo válido pelo Campeonato Carioca. A única partida acontecendo ao mesmo tempo. Mais tarde vamos ter Volta Redonda e Rezende. Aí o corte de cabeça ali do Vasco pela lateral. Aí você vai vendo o atacante do Vasco, Éder Luiz. Marcou um gol já nesse Campeonato Carioca. Tava pedindo bola mais atrás ali o Felipe solto. O Pedro Ken aparece também. Tenta proteger essa bola, Wendel. Aperta na marcação o time do Flamengo. Uma bola complicada. Traz ali pro Alessandro. Fica reclamando de que foi um recuo proposital. Passe ali o jogador do Flamengo. Não teria havido desvio. O árbitro interpretou o lance normal. Mais uma bola que ganha pelo alto ali o André Ribeiro. Briga no meio. Volta pelo lado direito ali da zaga. Dedé. Faz o toque na frente. Rápido Vasco tenta colocar velocidade aqui pelo lado direito. Bernardo dessa vez cai na direita. Prefere o toque ali com a Buda. Insiste aqui pelo lado direito o Vasco. Aperta na marcação. O toque por último. Foi do João Paulo. O arremesso lateral favorece. A equipe do Vasco. Você vê que o Bernardo já se movimentou ali pro meio de campo. Tá tentando o espaço aqui nesse comecinho de jogo. Arbitragem da falta que favorece o Flamengo. O jogo começa a ficar mais truncado. Com jogadas mais fortes. Primeiro FC. O melhor time do Brasil é o seu. A bola acabou saindo aqui pela lateral. Já já a gente vai mostrar aquele lance anterior, né? Do impedimento, né? No lance do Flamengo com o Hernani. Vamos mostrar, ó. Na hora do passe, tava saindo ali do meio da zaga o André Ribeiro. Dá pra crucificar o auxiliar nesse lance, Rafael? Apesar de ter sido um lançamento longo, né? Não parecia um lance tão complicado, não. Porque o André Ribeiro demora a sair, né? Um pouco mais de atenção o assistente teria acertado. Elias tava pedindo bola no meio de campo. Protege por aquele setor ali o Nixon. Toca a bola com o Elias. O Flamengo vai triangulando ali pelo lado direito. De novo pra ele. Só que o passe foi muito forte. Agora dispara pela dominada o André Ribeiro. Pelo meio. Ele olhou pro lado esquerdo, preferiu fazer o passe. Mas que eu tento aquela escapulida. Vai abrindo aqui pelo meio. Tava pedindo bola o Éder Luiz. O lançamento é pelo meio. Muito forte. A bola vai ficar fácil ali nas mãos do Felipe. O Vasco e o Flamengo se enfrentaram cinco vezes no ano passado. Foram duas vitórias pra cada lado e apenas um empate. Tanto confronto equilibrado na temporada de 2012. Traz a jogada aqui pelo lado direito. O Vasco toca a bola mais atrás. O John Clay acabou fazendo o recuo. Ela vai voltar ali pro Alessandro. Ele não perde tempo. Tenta o lançamento rápido no meio. O desvio de cabeça. Deu certo pro Vasco. Limpou a jogada. O árbitro acabou apontando a falta ali depois do domínio de bola do Bernardo. Ele já preparava o passe rápido na direita. Subiu o Leonardo e também tinha opção de jogada ali pelo lado esquerdo. O Éder Luiz na direita. Ele tentava o passe pro Éder Luiz e foi a entrada dura, né? Solando. Mais um barulhinho de bola na rede. Campeonato Carioca com jogos do Campeonato Estadual. Você vê o posicionamento dentro da área ali do John Clay. Dedé vai tentando chegar. Bernardo tá preparado pra cobrança. Ele vai arriscar de longe. A bola foi direto pela linha de fundo. Vamos aproveitar então pra ver o banco de reservas do Vasco da Gama. O Vasco tem Michel Alves, número 1. Luan, número 14. Jameson, número 36. Daxon, 87. Marloni, 30. Thiaguinho, 97. E Tenório, camisa número 11. Esses são os jogadores à disposição do técnico gaúcho. Já já a gente mostra o banco do Flamengo. Olha, Charles Chard fez pro Duque de Caxias e o Olaria acabou de empatar. Um a um entre Caxias e Olaria. Lenine fez o gol do Olaria. A briga ali pelo meio de campo, recupera, joga no Vasco. Conseguiu girar bonito no meio, limpa. Mais uma vez tentando o toque na frente. Só que a bola acaba voltando lá do lado direito com o Léo Moura. Preferiu rodar no meio, Caxias. Ainda ele, briga por ela. Ganhou a segunda dividida, toca de lado com o Léo Moura. Léo ameaçou fazer o lançamento, preferiu. Bola curtinha ali no meio de campo, buscando o Hernani. Vem um chute de longe, a bola quicou pra defesa, tranquila, segura. Alessandro encaixou, não deu rebote. Aí o desvio de cabeça ali pelo alto do Gonzales. Ele próprio briga, tenta chegar primeiro, consegue tocar essa bola pela lateral. É arremesso que favorece a equipe do Vasco. Leonardo, camisa número 9, né? O torcedor do Flamengo. Puxando um pouquinho da memória, né? Se lembra dele, atuou no Flamengo. Teve algumas oportunidades, né? Mas se contundiu várias vezes, acabou deixando o time da Gávea. Olha o Vasco fazendo o giro ali com o Eder Luiz. Pelo bico da grande área. Ele tentou a inferna de bola, acabou não dando certo. Não entendeu ali o passe pelo lado direito do John Clay. A bola acaba voltando pro Flamengo nesse comecinho aí na marca de 11 minutos, Rafael. E o Leonardo que foi muito bem na estreia dele com a camisa do Vasco, né? Não sei se vai ter regularidade suficiente pra ser esse camisa 9 ao longo da temporada. O Vasco ainda tem o Tenório, né? O demolidor muito bom jogador também. As voltas com contusões que já tá pela primeira vez também relacionado pro jogo hoje. Vão brigar pela posição do titular. O Tenório leva vantagem, até por já estar há mais tempo no clube. Mas a participação do Leonardo na campanha do Atlético Mineiro no passado também foi muito boa. Só que lá ele era só uma opção. Não tinha responsabilidade de resolver. Leonardo já deixou o seu, né? Já fez um golzinho com o Vasco nessa temporada. A bonita jogada agora do Rafinha. Botou pelo lado esquerdo. Olha o Flamengo chegando no toque atrás. Pode pintar o primeiro. Pegou muito mal na bola o Ibson. Tentou bater de prima o Ibson. Na boa jogada individual do Rafinha. Ele levou pro meio. Passou no meio de dois jogadores do Vasco. O toque pra trás foi certeiro. Na boa jogada do João Paulo e o Ibson. Pegou mal na bola. Vamos confirmar aí o banco de reservas do Flamengo. Paulo Vitor é o goleiro. Wallace Ayrton, Renato Abreu, Tomás, Kleber Santana e Luiz Antônio. São jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior. Na boa chegada do Flamengo. Primeira boa jogada de linha de fundo. Flamengo em si, isso no lançamento cumprido. Na frente pro Hernani. Aí o corte da zaga ali pelo lado esquerdo. Bateu de qualquer jeito o André Ribeiro. A bola volta de novo pro Flamengo. Prende a jogada, faz o giro ali o Hernani. Ele toca pelo lado direito. Esperou a ultrapassagem do Léo Moura. Segurou, tocou a bola na direita. Léo Moura fez o cruzamento rasteiro. Veio o toque na dividida. Afasta a zaga do Vasco com o André Ribeiro. Pegou mal na bola, mas deu sorte. Rafinha. Ainda ele. Aí perdeu. E o Vasco pode puxar o contra-ataque. Éder Luiz no meio de três jogadores. O Flamengo ganha na raça. Ganha com Rafinha. Levou pro meio. Tira de qualquer jeito a zaga do Vasco. Sente o bom momento no jogo o Flamengo. Pressiona o Vasco aqui pelo lado esquerdo na chegada do João Paulo. Arremesso lateral que favorece o Flamengo. O Cárcel estava posicionado ali no meio de campo. Chegou no corpo. Chegou e reclamou muito o Hernani que foi pro chão da possível falta. Do zagueiro Dedé. Aí o Vasco tenta pelo lado direito na boa jogada. Éder Luiz olhou pra trás. Fez o cruzamento. Afasta a zaga do Flamengo. A resposta do Vasco veio nos pés de Éder Luiz. Vai chegar primeiro ali o André Ribeiro. Tocou de cabeça no meio. Domina. Distribui essa jogada pelo lado esquerdo. Flip solto estava por ali. O cruzamento veio na área. Falhou a zaga do Flamengo. Olha o Vasco chegando dentro da área. E é o árbitro da escanteio para o Vasco. Bobeira na zaga do Flamengo. Leonardo quase consegue dominar pra fazer a finalização. Ela pingou um erro incrível do Renato Santos, Rafael. Pareceu displicente na hora de tentar o corte o Renato Santos. E o Gonzalez fez o que faz melhor. Jogar na sobra. Chegou salvando nas costas do companheiro. Até por isso se fala muito que ele renderia melhor num esquema com três zagueiros. Veio a cobrança do escanteio. Fechado, desvio. A bola acaba tocando por último ali no Cárceres. É novo o escanteio para o Vasco da Gama. Aí o Leonardo, hein? Dando uma bronca ali na zaga. Faltou a tensão depois do erro do Renato Santos. A sorte foi que o Leonardo não esperava. Ele levou um susto. Tentou ajeitar o corpo. Foi o tempo que deu pro Gonzalez aparecer pra fazer o corte. Dentro da área tá ali o Wendel. Você viu no detalhe. Você tá se perguntando. 150 é o número do Dedé? O Zé completa 150 jogos. Defendendo o Vasco. Veio o cruzamento na pequena área. Sai de soco o Felipe. Aí o Flamengo tenta puxar o contra-ataque no meio. Na dividida. Elias brigou por ela. No domínio de bola. A zaga do Vasco. Tá bem adiantada. Querendo ali o roubo. Bem na frente. Volta pra fazer o toque atrás. Emendou de longe. Teve o desvio. Vai correr pra evitar o escanteio. O goleiro Felipe do Flamengo. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. O Flamengo descobriu aí o seu adversário da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Remo do Pará. Lembrando que o Vasco e o Fluminense entram já na fase mais adiantada. Nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vai acontecer a partir do dia 3 de abril até o dia 27 de novembro. Dessa vez teremos 86 clubes participando da Copa do Brasil. Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Palmeiras. Nas oitavas já. Flamengo toca a bola no meio de campo. A tentativa da tabelinha deu certo pelo lado esquerdo. Tava pedindo bola. O passe foi muito forte. Ali o Rafinha vai tentar chegar. Ele consegue fazer o... Deixar essa bola passar ali pro Nixon. Toque por último foi da zaga. O Vasco tocou por último ali. No abudo é arremesso lateral. O João Paulo. Ele ameaçou fazer o arremesso. Preferiu segurar um pouquinho. Agora sim, ele faz o toque e devolve aqui pelo lado esquerdo. Novamente a bola toca no abudo. Mais um arremesso lateral que favorece o Flamengo aqui pelo lado esquerdo. Pertinho ali da bandeira de escanteio. A bola acabou saindo pela linha de fundo. O árbitro deu o escanteio. Já vai voltando ali pra área. O Dedé. O Pedro Ken também aparece pra ajudar na marcação junto com o André Ribeiro. Quem tá preparado pra cobrança? É o João Paulo. Ele caprichou, botou na pequena área, tirou de soco. Ela desviou ali nas luvas do goleiro Alessandro. Tentou evitar a saída de bola lá pelo lado esquerdo, mas não deu. Bernardo é arremesso lateral novamente pro Flamengo cobrar. Já cobrou. Veio a bola a meia altura na área, vacilou, pegou esquisito na bola ali o abudo. Mesmo assim conseguiu afastar. O árbitro acabou dando a falta, né? Na hora do passe, ali no meio de campo, o Ibson acabou cometendo a falta. Rob. Os jogadores do Flamengo pedindo um pouquinho de pressa. Pois é, vamos à informação. Marcos Carvalho. O jogador do Vasco ali, o Eder Luiz, puxou agora ali o Elias, mas sem cartão. É, os dois, ó, estão um dedo em rixe, um pro outro. Elias, cartão amarelo. Eder Luiz, cartão amarelo. Tô na questão da cobrança da falta, me pareceu, né? O Elias segura, não tá querendo devolver ali a bola. Vamos continuar a informação, Marcos Carvalho? Pois não. Então, o técnico Dorival acabou passando aqui duas orientações. Uma pro goleiro Felipe. Ele pediu pro Felipe colocar mais rapidamente a bola em jogo. A outra foi pro Rafinha. Ele pediu pro Rafinha não conduzir muito a bola. Pegar, dominar e tocar logo a bola. Informação do Marcos Carvalho pra gente. Enquanto o Vasco tenta tocar rápido aqui pelo lado direito. O Abuda pediu, tocou na frente. Ele vai tentar chegar primeiro. Ainda o Abuda, conseguiu escapar da marcação. Brugou na linha de fundo, fez o cruzamento. A bola veio viajando. Aí o domínio na canhota. Limpa a jogada, tentou bater cruzado. Defesa sem rebote nenhum ali do Felipe. Com uma boa jogada individual do Bernardo lá pelo lado esquerdo. E agora foi pro chão o Elias e pinta mais um cartão amarelo pro Vasco da Gama. Vamos ver de novo? É, deixou, né? O John Clay deixou o pé. John Clay e Éder Luiz, portanto, do lado do Vasco. E Elias do lado do Flamengo. Desnecessária a falta do John Clay, né? O bote dele já tinha deixado o Elias tirando a velocidade do contra-ataque. Mas ele ainda passou, deu o rapa e mereceu o cartão. Jogo truncado, jogo truncado. Pois não, Albornois? O John Clay, que é o caçula do time titular do Vasco no momento. Ele tem 19 anos, começou a ganhar oportunidades. Depois começou a provável transferência do Felipe Bastos pro Internacional. A opção do Rodrigo Albornois pra gente, nas mexidas do Vasco da Gama. Quando o Flamengo tenta chegar aqui pelo lado esquerdo, toca a bola no meio de campo, rápido. Lá na direita, tem espaço, domínio, tem campo pela frente, o Léo Moura. Preferiu abrir na lateral da área, veio o cruzamento, apareceu pra fazer a defesa, segura o Alessandro. Uma bola complicada, você vê que o Wendel apontou ali pro meio, ela passou pelo André Ribeiro. Ainda tinha o Dedé chegando, mas o Flamengo fechava pelo lado esquerdo também ali com o Hernani. Tirou de qualquer jeito ali o Renato Santos. Domínio de bola. Leonardo tentou ganhar na primeira. Eder Luiz acabou levando a pior ali, levou uma trombada, né? Mas não foi de propósito, a Buda tenta ganhar no meio, sobrou pé de um lado, pé do outro. Pedro Ken, briga por ela. E o Flamengo ganha mais uma vez o toque na direita. Olha, acompanha essa subida do Flamengo, em velocidade. Léo Moura, ele é obrigado a segurar um pouquinho. Nixon, ele olha pro meio, não encontra ninguém, faz o passo errado. Entregou de graça, de graça pro Vasco puxar o contra-ataque. Lá pelo lado esquerdo. Vem carregando o Bernardo. Ele encara a marcação, tocou no meio, pode pintar a finalização. Atrás, rodou demais. Tá pedindo na direita. E encara a marcação, tentou o drible. Olha o Vasco chegando, outra vez. A bola correu demais a escanteio. Podia ter batido pro gol na primeira tentativa, no primeiro drible. Rafael Rezende. Aí, tentou mais uma vez limpar a marcação. Perdeu o tempo. Demorou o Leonardo, né? Mas chegou bem também o Gonzalez, mais uma vez, pra fazer o corte. Até aqui, muita transpiração e pouca inspiração, né? Os dois times brigando muito por cada metro quadrado, por cada disputa de bola. Mas errando muitos passes quando tem essa bola. Chegando ali a dupla de zagueiros do Vasco dentro da área. O cruzamento foi certeiro, certeiro, pra subida do Dedé. Bateu bonito levantando essa bola na área. Mas o Dedé não cabeceou da maneira que ele pretendia. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Faltou um pouquinho de comunicação ali. Eder Luiz levantou. O pé foi pro chão. O árbitro disse que não foi nada. O lançamento é muito forte. A bola acaba se perdendo ali pela lateral. O Flamengo que vai ter o Nova Iguaçu como seu próximo adversário. Friburguense, Botafogo e Olaria. São os próximos compromissos do Flamengo nesse primeiro turno na Taça Guanabara. Quando as equipes disputam oito partidos, né? Jogam contra o outro grupo. Aí a dividida deu certo pro Flamengo. Aqui pelo lado, toca a bola mais atrás ali, o Elias. Vai começar pelo lado esquerdo da zaga com o Gonzalez. Toca com seu companheiro, que é o Renato Santos. Ele carrega pelo meio. Ibson tava de costas, ele se virou. Agora ali, prefere fazer um lançamento cumprido. A bola muito forte, né? Saindo do zagueiro direto aqui na ponta. A torcida do Flamengo, Rafael, não gostou. Pouco espaço pra sair jogando. O Flamengo sai com muita lentidão. Diferente do Vars, consegue ter uma saída um pouco melhor. Mas erram passes demais. Isso de parte a parte. O Flamengo também, errando muito quando tem a bola. Aí o jogo não flui, né? Fica uma briga pela posse de bola, meio campo congestionado. E ninguém consegue criar nada. Aí a falta em cima do Pedro, quem? O Vasco tem pressa, já cobrou. A Buda. Taca a bola na direita. Ele buscava ali o Éder Luiz. Ela vai sobrar no meio. Tá abertinho, bem pelo lado direito é o Éder Luiz. Ele olhou pra área. Caprichou no cruzamento. A bola foi passando por todo mundo. O endereço era o Bernardo. Chega pra tirar dali o Léo Moura. Pelo alto, melhor pro Vasco. Toque do Wendel. Ela vai sobrar na direita. Novamente aí pro Flamengo tentar puxar o contra-ataque. Aparece no meio. Pede. Recebe essa bola. Ali o Elias. Correga em velocidade. Toca na frente pro Hernani. Quem sai na marcação pra dar o primeiro bote foi o Dedé. Caiu o Léo Moura. Esse é o Ibsen. Foi carregando. Levou pra perna direita. Boa. Enfiada de bola. Saiu pra fazer a defesa. Alessandro bateu. É gol. Gol. Outro. Flamengo. Hernani faz o seu quarto gol com a camisa do Flamengo no Carioca. Abre a contagem depois do desvio do Alessandro. Ibsen. Numa boa jogar individual. Meteu com categoria. Alessandro conseguiu o primeiro domínio. Mas depois a sobra pra Hernani abrir a contagem. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. Rafael Rezende. Em cima do principal defeito do Vasco na temporada. O meio que é um pouco combativo. O Vasco não tem um primeiro volante de muita marcação. Felipe Souto é muito mais também um segundo homem. E com isso o Vasco que já usa volantes nas laterais do campo. Não consegue ter uma boa marcação nesse início estadual. Quinto gol que o Vasco sofre. O time grande que mais sofreu gols nesses quatro jogos. Era também nas três primeiras rodadas. Em cima disso, Ibsen teve espaço demais pra pensar. E a zaga demorou a buscar o rebote. O André Ribeiro não se movimentou. O Hernani foi muito mais esperto. Vive grande momento. Quarto gol dele no campeonato. Rob. Pois não. Esse foi o quarto gol do Hernani. E ele veio direto aqui pro banco de reservas pra cumprimentar o goleiro Paulo Vitor. Chegou pro Paulo e falou, ó. Não falei pra você? Não falei pra você? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar de novo o gol do Flamengo. O gol que abre a contagem aqui no Engenhão. Um pro Flamengo. Zero para o Vasco. A gente lembra que o Vasco era até então a única equipe com 100% de aproveitamento no campeonato carioca. O Flamengo tenta chegar de novo ali pela direita com o Elias. Ele abre a jogada nos flancos. Vai passando ali o Léo Moura. Preferiu levar pro meio. Passou pelo primeiro pelo Wendel. Bateu pro gol! O Alessandro desviou de forma esquisita pra escanteio. Uma pancada do Rafinha. Ele puxa pro meio, bate de canhota. É, foi esquisito daqui, mas teve totalmente essa intenção o Alessandro de botar pra escanteio, Rafael. É, ele demorou a definir a trajetória da bola, mas ainda assim conseguiu fazer uma defesa importante. Chegando na marca de 26 minutos, o Flamengo tem o escanteio pra cobrar lá pelo lado direito. Quem vai cobrar ali de pé trocado? No lateral esquerdo, João Paulo. Olha o tapete, hein? O gramado do Engenhão, impressionante. Aí o João Paulo, preparado pra cobrança. Bateu, pegou mal na bola, hein? Afastou a zaga do Vasco. Tenta puxar ali pelo meio o John Clay. A posse de bola fica ali com o Éder Luiz. Toque rápido no meio, o John Clay tenta chegar primeiro. Recopela bem no meio de campo ali o Elias. O lançamento em posição irregular do Flamengo. Vamos mostrar de novo o lance do Flamengo? Porque havia uma preocupação pra ver se o posicionamento na hora do gol do Flamengo estava em condição legal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você pra tirar a dúvida. Enquanto o Vasco tenta chegar buscando o gol de empate ali pelo lado esquerdo. Briga, recupera a posse de bola. Tá aberto na direita aqui o Abuda. A bola é pra ele. Ele vai chegar primeiro. Pedro, quem vai acompanhando mais atrás. Ele preferiu meter na área, meteu de curva. Bola muito forte. Ela vai se saindo pela linha de fundo. Vamos então ver de novo o lance. Você vê que dava condição o Abuda aqui pelo lado direito. Nesse passe não havia absolutamente a menor dúvida. E depois na sobra de bola também não há absolutamente a menor dúvida no gol do Flamengo, Rafael. Lance legal. Que bolaça do Ibsen. Muito espaço pra pensar. Observou bem a movimentação em diagonal. Chegando antes ali o Rafinha. E muito mais esperto do que o André Ribeiro e o Hernani pra colocar pra dentro. Já fez a reposição de bola o Felipe. Faz o lançamento rápido. Dedé, a quarta de cabeça. Ela sobra aqui pelo lado direito. John Clay fez o toque errado ali atrás. Ela vai voltar de graça. Pro time do Flamengo. Parece que o Vasco agora se desconcentrou, né? Não tá conseguindo encaixar aí dois passos seguidos. Mata no peito com categoria ali o Nixon. É, o Bernardo tem quatro gols e o Hernani agora também chegou a quatro gols. O Hernani era o artilheiro do Flamengo com três gols. Pulou pra quatro. O Bernardo com quatro gols. Do Vasco também são os artilheiros do Carioca. Olha o cruzamento. O Vasco buscando o gol de empate. Tira de cabeça a zaga. Afastou lá pelo lado esquerdo. O domínio de bola é do Bernardo. Ele tocou de lado. Vem o cruzamento na pequenária. O toque de cabeça foi pra fora. Reclama de um empurrão o Leonardo. Me parece ser isso a reclamação do Leonardo. Categoria do Bernardo, hein? Ajeitou pra trás pro cruzamento do Wendel. Será que teve um empurrão ali com o braço? Sentiu esse toque do Gonzalez, Rafael? O Gonzalez escora o corpo, sim, do Leonardo quando ele sobe. Porque tá atrasado, né? Não sobe junto. Mas pra mim não foi o suficiente pra marcar pênalti, não. O técnico gaúcho reclamou muito também desse suposto empurrão. É, na repetição a gente percebeu, né? Ah, realmente ali o braço encostado. O Vasco tenta disparar lá pelo lado esquerdo. Wendel. Preferiu fazer o passe flip solto. Vai chegando por ali. Tá com a bola mais na frente. Obrigado a recuar ali. O Bernardo ganha o arremesso lateral. O Vasco tem pressa. 29 minutos, primeiro tempo, vai dando o Flamengo. Aí você vai vendo o técnico gaúcho. O Vasco aqui vai ter pela frente o Bangu. Depois o Fluminense, o Aldax e o Duque de Caxias. Esses são os compromissos do Vasco no primeiro turno do Campeonato Carioca. Lipson apenas cerca o lançamento ali pelo lado esquerdo. Vem o cruzamento do Wendel dentro da área. Tocou atrás, é do Luiz. Bernardo entrou na área. Ah, ele queria entrar pra fazer o drible. Pedro Ken. Tocou na direita. A chance do Leonardo. Ele evita a saída de bola. Olhou na linha de fundo, fez o cruzamento. Tira Felipe mergulhando. Ele acabou sendo atingido. Levou uma pancada na cabeça ali o Felipe. Pedro Ken abre a jogada na direita. Leonardo não conseguiu o domínio. Ele vai fazer o cruzamento. E nessa hora, acaba sendo atingido. Então foi proposital, né? O Eder Luiz acabou pegando ali na cabeça do goleiro do Flamengo. É remesso lateral pro Vasco cobrar aqui na direita. Tem pressa o Abuda. Coloca a bola atrás. Dedé. Meteu na área o cruzamento. Afasta a zaga do Vasco. Olha o Ibson. Ele já olhou pro lado direito. Ele segura um pouquinho. Fez o bom passe no meio. Elias coloca a velocidade. Tem chance na direita. Abra a jogada pelo lado direito. Tá aberto por ali o Rafinha. Vai fechando pelo meio o Ibson. Vem o cruzamento rasteiro. Olha o Flamengo! Gol! Do Flamengo! Nixon com o peito. Coloca lá dentro. Uma jogada mais uma vez. Rápida de contra-ataque. Em condição legal. Tava atrás do zagueiro do Vasco. O Flamengo faz 2 a 0 no Vasco. Rafael Rezende. Esse Flamengo 2013, de início de temporada. E até o Flamengo mais completo, já com o Carlos Eduardo. E também o Gabriel. É um Flamengo perfeito pela característica dos jogadores que tem pra jogar no contra-ataque. E o Vasco não tem laterais ainda no jogo de hoje. Tem espaço o Flamengo pelos lados do campo. Que partidaça do Ibson. Ele segura o contra-ataque, mas dá um passe deixando o Elias livre pra fazer a puxada de bola. Muito boa jogada no contra-ataque. Velocidade pelos lados do campo. E presença de espírito do Nixon pra buscar o melhor posicionamento. Acompanhou muito bem o lance pela segunda trave. E fechou com o peito. E existia uma dúvida, né? Se o Ibson jogaria ou se o Kleber Santana seria o titular da posição hoje na formação do Flamengo. Aí realmente fazendo uma boa partida o camisa 7 do Flamengo e o Ibson. 2 para o Flamengo. 0 para o Vasco. O torcedor do Flamengo obviamente sentindo o bom momento, mas o Vasco luta. O Vasco chega com o Bernardo. Meteu a bola na área. E o toque... Gol... Do Vasco... Pedro... Quem de cabeça? Na medida subiu sem ninguém. Primeiro clássico. E faz de cabeça o gol do Vasco. Sem chance pro Felipe. 2 pro Flamengo. 1 para o Vasco. É, o jogo vai pegar fogo, Rafael. Pra entrar no jogo esse gol do Vasco, né? Falha de posicionamento da zaga do Flamengo. Pedro Quem bem demais. Acho que foi uma contratação acertadíssima do time do Vasco. Tem como sim ser um titular importante pra essa equipe. E entrou livre, né? Subiu sozinho, entrou livre. E não tem discussão. Cabeceou de frente. Nenhuma chance pro Felipe. Essa falha de posicionamento da zaga que era a melhor da competição até aqui. Agora o Botafogo fica isolado com apenas um gol sofrido. O Flamengo sofre seu segundo gol no campeonato. Primeiro gol do Pedro Quem com a camisa do Vasco, Rob. Confirmação da informação do Rodrigo Albornoz pra gente. Depois do segundo gol do Flamengo do Nixon, Pedro Quem não demorou nem um pouquinho. Foi lá, meteu de cabeça. Diminui. Coloca de novo o Vasco no jogo. E o Vasco quer. O Vasco tenta chegar lá pelo lado esquerdo. O Vasco tá sozinho no campo de ataque. Não é dividida. O armeio lateral favorece o Vasco. Tem pressa pra cobrança. Bateu rápido na bola ali o Endel. Tá em posição irregular. O ataque do Vasco. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. O Flamengo já chega aqui pelo lado esquerdo. O domínio de bola do Nixon. Ele prende um pouquinho. Tinha o Ibsen mais atrás. Olhou pro meio. Ficou sem opção. Aperta na marcação ali o Pedro Quem. E foi suficiente pra recuperar a bola atrás. Ali o John Clay. Ele bate e coloca pela velocidade. Lá pelo lado direito. Vai tentar chegar na bola pro domínio. E conseguiu chegar primeiro ali o Leonardo. Mostrou a categoria. A torceira do Vasco gostou. Mostrou a raça. Prende. Segura um pouquinho. A jogada. Foi pro chão. Tem falta em cima do Pedro Quem. Falta do Ibsen. Conselhar aqui pelo lado direito. Pede um pouco de calma pro Ibsen. É, a torceira do Vasco já se encantou, né? Com o Pedro Quem. Fez o gol de cabeça. Chegou na raça. Passa aqui pelo lado direito. Levantou o torcedor. Vai se caindo aqui no Engenhão. Bernardo tá preparado pra cobrança. Aí você vê a preocupação do goleiro Felipe. Dentro da área vai chegando ali o Dedé. Um pouco mais atrás o André Ribeiro. Aí a concentração do Bernardo. Olhou pra área. Meteu de curva. Veio o cruzamento. A bola foi passando. Pingou na pequena área. Passou na frente de todo mundo. Ia tentando fechar ali o Wendel. E aí o contra-ataque do Flamengo, hein? Com o Elias. O segundo gol do Flamengo também partiu de uma jogada com o Elias no meio de campo. A bola acaba tocando por último no Éder Luiz, que voltou pra marcação. Vamos ver o cruzamento do Bernardo. Olha como a bola pega efeito. Ela bateu ali no pé do André Ribeiro. E quase, quase sobrou na pequena área. Tem mais bola na rede. Já já a gente informa pra você. Andamento dos campeonatos estaduais. Tem a jogar o Dedé. Conseguiu fazer o toque ali tirando a bola do Hernani. Olha o Rezende faz 1 a 0 no Volta Redonda, hein? 1 para o Rezende, 0 para o Volta Redonda. O jogo que começou um pouquinho mais tarde. Começou às 8 horas. Éder Luiz. Toca rápido a bola no meio. Tenta fazer a proteção por ali. O Leonardo, ele sofre a falta. Veio aqui no campo de ataque o Gonzalez. Para fazer a falta. Ele está dizendo ali, olha, essa foi a minha primeira falta. Parece ser a primeira, ser a segunda, né? Aí o Bernardo. Prefere trabalhar atrás ali com o André Ribeiro. A gente vai chegando aí na marca de 36 minutos. Primeiro tempo de um bom jogo aqui no Engenhão. 2 para o Flamengo. 1 para o Vasco. Limpou bonito no meio, foi carregando. Mostra habilidade. Bernardo, a bola sobra pelo lado esquerdo. O Wendel estava pedindo. Preferiu trabalhar ali com o Felipe solto. Tentou o corte rápido ali por macho no Léo Moura. E o Léo Moura passou o Rafa, né? Deu aquela famosa banda no jogador do Vasco. Não tem o que reclamar. Olha só, o Wendel ganha na primeira. A bola escapola um pouquinho do Léo Moura. Está levantando, parece, né? Por esse ângulo. E o Wendel acaba tropeçando ali na coxa do Léo Moura, né? Então o árbitro interpretou como falta. Novamente vai subindo a zaga inteira do Vasco. O André Ribeiro estava por ali. O Wendel também. Bernardo, ele bate com a perna direita. Ele vai bater fechadinho, hein? É uma falta perigosa que favorece o Vasco. Veio direto viajando. Pingou na pequenária. O toque de cabeça. Felipe no susto. Pegou sabe-se lá como. Ele conseguiu um lançamento bonito na direita. A inversão de jogada do Mixo aqui pelo lado esquerdo. Vai buscar uma bola comprida. Conseguiu o domínio ali o Rafinha. Encara a marcação. Éder Luiz que está fazendo papel de lateral. Botou bola atrás. O domínio para a perna esquerda. Bateu no canto. Ela veio no meio para a defesa do Alessandro. O Vasco quase fez o gol de empate. E o Flamengo já conseguiu um lançamento pelo lado esquerdo com o Rafinha. Impressionante a velocidade no contra-ataque. Olha onde é que já está o Éder Luiz, hein? Ele estava na lateral direita, já está aqui na ponta. Fez o cruzamento na área. Tentou matar de primeira. Essa bola não conseguiu. Voltou atrás. Olha o Vasco buscando um empate. Bateu muito alto. Pegou de canhota na bola o Pedro Ken. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Tentou chegar ali o Dedé. Não deu para o domínio de bola do Hernani. Roda essa bola por ali o Cáceres. Léo Moura. Olha que bola complicada do Léo Moura. Se antecipou quase. Chegou ali o John Clay. Mas o Flamengo recupera no meio. O Rafinha tentou a enfeda de bola. Bate para o alto. Ali o Abuda. O torcedor que não veio ao Engenhão. E esse não é um público, né? Na categoria de um Vasco e Flamengo. Está perdendo um grande primeiro tempo de jogo, Rafael. O jogo começou com muitos erros de parte a parte. Mas muita entrega. E melhorou muito com os gols. Principalmente depois do segundo gol do Flamengo. O Vasco se lançou à frente. Conseguiu. Chegou em bola parada. E o jogo cresceu bastante. Porque agora o Vasco saindo dá espaço. O jogo fica aberto. Olha o Flamengo chegando de novo no toque atrás. A bola foi passando. Amortecida. Vai chegar aqui pelo lado direito. Para tentar tirar de qualquer jeito o John Clay. Ibsen briga por ela. O árbitro quer jogo. Veio o toque rápido. João Paulo. Ele encara a marcação do Abuda. Melhor para o Abuda. Foi na boa. Foi na seca ali em cima do João Paulo. Com o corpo protege bem essa bola ali o John Clay. Ele tenta o lançamento. Para o Eder Luiz. Estava bem colocado para fazer o corte de cabeça ali o Renato Santos. O Flamengo toca a bola no seu campo de ataque. João Paulo. Deixa no meio. Apareceu para fazer o corte ali o Abuda. O árbitro deu falta. Aí você vai vendo o Hernani. Camisa número 9 do Flamengo. Vamos ver de novo o gol do Vartos. Depois do cruzamento. O toque de cabeça. John. Do atacante do meio. O atacante Pedro Quem. Chama a atenção como a zaga do Flamengo. Está assistindo esse tipo de bola. Depois dessa tiveram duas jogadas de bola parada. Que a zaga não conseguiu fazer o corte. E uma delas o Felipe fez aquela defesa importante. Agora a oportunidade é para o Flamengo. De bola parada. Vem aquela jogada ensaiada. Bola que vai flutuar ali dentro da área. Se vê a preocupação ali do Endel. Dando o primeiro bote. Bateu esquisito na bola. Ela voltou de novo ali para o João Paulo. E agora. Segura na velocidade. Vamos ver se alguém consegue segurar ele. Ele entrou na área do Luiz. Fez o corte. O último homem que apareceu para fazer a cobertura. Elias camisa 8. O Ibsen não conseguiu acompanhar na velocidade. Mas como é bom jogador o Elias. Consegue ser importante na marcação. Enxergou bem a jogada. Pegou o atalho. Chegou lá na frente para fazer o corte. E ainda aparece também no campo de ataque. E fisicamente ele lembra muito o Williams. Ali com essa camisa 8 do meio de campo do Flamengo. Só que quando toma a bola. Sabe o que fazer com ela. É um jogador de um fôlego inesgotável. O Elias. Daí o Gonzalez. O Flamengo vai vencendo o Vasco por 2 a 1. Vamos chegando aí na marca de 42 minutos. Neste primeiro tempo de jogo ainda. Tem pressa ali na reposição de bola. O Vasco trabalha a bola atrás ali com o André Ribeiro. Vai passando de pé em pé. Tendé. Aberto aqui na direita uma Buda. Prefere segurar no meio de campo. Pedro Quentinho. Oportunidade ali com o Felipe solto. Toca a bola. O time do Vasco. Espera a chegada do Flamengo. O Flamengo está todo no seu campo de defesa. Olha o passo errado. Bobeira ali do Dedé. Entregou essa bola de graça. Coloca a velocidade ali o Rafinha. Fez o toque na frente. Pelo meio vai fechando o Nixon. Vem a batida forte. Espalmou para escanteio. O goleiro do Vasco Alessandro. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Vamos chegando no finalzinho desse primeiro tempo. O Flamengo vai ter uma oportunidade agora na cobrança de escanteio aqui pelo lado esquerdo. Só que não vem ninguém para a cobrança, né? Torcedor do Vasco reclama. Ficou todo mundo ali dentro da área, mas ninguém partiu lá para a cobrança. Você viu ali dentro da área o Gonzalez e o Renato Santos. Vem a bola enfiada na pequena área. O desvio de cabeça. Alessandro não achou nada. Ela vai voltar no meio de campo. De novo ali com o Elias. Ele ameaçou fazer o passe para o Rafinha. Agora sim, Rafinha. Vem cá na marcação. Quem deu o bote primeiro ali foi o Wendel. Vence o cruzamento. Tira de cabeça. Não quer brincadeira. Inversão ali de posicionamento do Wendel com a Buda, né? O Flamengo vai vencendo o Vasco por 2 a 1 daqui a pouquinho. Antes a gente ir para o intervalo. A gente vai mostrando de novo para você aí os gols. De por enquanto 2 para o Flamengo. 1 para o Vasco. Rafinha cobrou aqui na direita. Vai cobrar na esquerda. Ele cobrou agora. Vai cobrar lá do lado direito. Demorou para fazer ali o toque para o Léo Moura. Vai precisar agora botar dentro da área. Veio a cobrança. Viajando no toque de cabeça. Mas a bola acabou indo pela linha de fundo. Na marca de 44 minutos. 2 de acréscimo. A informação do Rodrigo Albornois para a gente. Houve o desvio. Arremesso atrás favorece o Vasco. A Buda. Fez a cobrança. Aí o protegeu. Essa bola o John Clay. Já foi desarmado pelo Cáceres. Para com a bola no meio de campo ali o Hernani. Toca a bola mais atrás. Movimentação ali pelo lado direito. Léo Moura. Cadencia ali a passada. Ele tem o Rafinha. Ele prefere segurar um pouco. Rafinha disparou para dentro da área. Estava impedido. Vem o toque. E a bola acaba se perdendo pela linha de fundo. Sua análise desse primeiro tempo, Rafael? Primeiro tempo muito animado. De duas equipes buscando bastante o jogo. Disputando cada posse de bola. E que melhorou. Principalmente depois que o Flamengo fez 1x0. Conseguiu buscar o segundo gol no contra-ataio. Que os gols melhoraram a partida. Que começou com muitos passos errados. E agora está bem mais aberto. Porque o Vasco teve que sair para o jogo. Análise de Rafael Rezende. Daqui a pouquinho nós teremos a reportagem de Marcos Carvalho. De Rodrigo Orbornois. No finalzinho desse primeiro tempo. Aí o Dedé faz a cobertura. Ele vai proteger com o corpo para deixar essa bola sair ali. O João Paulo também não tenta dar o bote. É mais um tiro de meta para o Vasco. Dois minutos. Confirmação portanto aí de dois minutos. A reposição. Ao final deste primeiro tempo. O Dedé está segurando. Por enquanto parece que os jogadores estão satisfeitos com esse 2x1. E olha tem mais uma bolinha pintando. É o Rezende faz 2x0. Marcelo e Thiago Silva fazendo os gols do Rezende sobre o Volta Redonda. Vacilou ali o Pedro Ken no meio de campo. Briga por ela o Felipe Solto. Bom toque de bola. O Vasco ainda tenta uma esticada nesse finzinho. Foi puxado. É falta. Vai pintar cartão amarelo. Pintou cartão amarelo e foi para o atacante Hernani. É o segundo cartão amarelo do Flamengo. O Elia já tinha recebido. E agora o Hernani nesse lance. Tentava levar ali o Felipe Solto. Foi puxado pelo braço. Derrubado. E o árbitro deu cartão amarelo. Nessa que pode ser a última oportunidade. O do Vasco agora com essa bola parada. É o Bernardo que está ali agachado. Tomou bastante distância o Bernardo. Ele vai bater direto para o gol. Preocupação do goleiro Felipe. Bernardo arriscou forte. Mas a bola acabou saindo tranquila para a defesa do Felipe. Vamos caminhando aí para o final desse primeiro tempo. De dois para o Flamengo. Um para o Vasco. Olha o toque de cabeça ali do André Ribeiro. A bola recuada para o Alessandro. Apertou ali na marcação o Rafinha. O torcedor do Vasco ficou ali com um certo receio. Cruzamento. Tira de cabeça a zaga do Flamengo. Ganha de novo no meio de campo. Elias fez o toque, mas ela acaba voltando. Para o Vasco tentar disparar lá pelo lado esquerdo. Quase 47 nesse segundo tempo. Passe errado. Recuperação de bola do Ibsen. Agora sim. O árbitro encerra o primeiro tempo. Dois para o Flamengo. Um para o Vasco da Gama. Vamos acompanhar então os gols. O primeiro numa bela jogada do Ibsen. O toque em condição legal. A defesa parcial do Alessandro. E o primeiro gol do Flamengo saindo da bola que sobrou para o Hernani. Depois no contra-ataque. Uma jogada muito rápida. Também passando pelos pés do Ibsen. Passou pelo Elias. O toque vem na direita. A fim encarou a marcação. Vai pintar o cruzamento dentro da área. E a bonita finalização no mergulho do Nixon. E de cabeça, um minuto depois, Pedro Ken. Diminuiu para o Vasco. Dois para o Flamengo. Um para o Vasco. Vamos ao gramado. Vamos ver que é rapidinho o Hernani aqui da equipe do Flamengo. Você falou alguma coisa ali para o Paulo Vítor. Depois da comemoração. O que você falou para ele ali? Ele pediu o gol. Falou, Hernani, se você fizer o gol, você vai vir em mim. Eu acredito que você vai fazer o gol. E eu fiz o gol e fui oferecer a ele ali. Agora está entrando na disputa pela artilharia, né? Sim, é isso aí. Estou trabalhando. Os gols estão aparecendo. Quando eu menos esperar, vai estar ali brigando pela artilharia. Concentração e habilidade são fundamentais para uma conquista. E que tal uma ajudinha com quem mais entende do assunto? Os canais adultos e o Premiere FC tem a tática perfeita. Você quer assinante?